Fala aí galera, tá? Tudo sozinha, tô voltando aqui com o gameplay de Plant Fest Zombies 2, e vamos pra mais uma festa do Pinata. E ainda não saem os dias, quando eu estou gravando aqui, bem no futuro, ainda não saem os próximos dias de Dark Age, e vamos lá, vamos jogar. Essa aqui é bem diferente, bem diferente, e bem desesperadora a primeira vez. Mas, mas, por que desesperadora? Cenas deste capítulo, olha isso. Olha aquilo tudo que tá vindo ali, diz que não é desesperador, é desesperador, cara. Colocar o negócio aqui, e agora a gente torce, opa, veio. E aí a gente deu o dano, e ele vai ficar batendo ali, e tu não tem que fazer isso, porque assim, mesmo assim. O cara tomou uma pimenta, e ele não morre, entendeu? Ele é o capeta. E fazer isso aqui aqui, e esperar pra sentir... Tem dois aqui, e... Vou botar isso aqui aqui também, e jogar ele pra longe. Agora vamos resolver esta fila, e tem que ficar fazendo esse rodízio entre pimentas, e adubos, e etc. Espero que esse aqui consiga morrer com essa sequência de bichos aqui. Eu vou botar essa aqui bem no pé, né? E o cara ainda sobreviveu, então vamos botar outro aqui. Finalmente consegui um negócio. Vamos assoprar esse cara pra longe. E morreu ali, né? Você viu? O Hélico tem tudo sob controle, só que não. O cara morreu na conta das pimentas. Deixa eu pegar aqui mais um negócio desse. Espirrar aqui. Lá o cara morreu. Beleza. Vou botar esse cara aqui. Botar esse cara aqui. E quem que eu vou... Eu vou estourar ali em cima. Tem mais um adubo. Vamos assoprar esse cara pra longe aqui. E estamos sobrevivendo. Opa, mais um negócio aqui. Lá em cima também é só pra longe. E vamos sobrevivendo. E vamos sobrevivendo loucamente. Agora tá vindo nas filas que não tem nada. Viu, que não tem espinho no chão. E agora? Como é que eu faço com essa fila? Como é que eu faço com essa fila? Essa fila a gente vai ter que assoprar aqui. De cima da hora. De cima do aço. Deixa eu botar isso aqui aqui. Essa aqui eu vou de duplo. Duplo morredor carpado. E agora eu só tô vendo esse cara aqui que não adianta de nada. Quanto do garganta, né? Você tá ligado? O garganta olha pra ele sair e fala. Que? Aí você tem que fazer assim, ó. Ficar botando o negócio pra ele esmagar mesmo, ó. E aí você ganha um tempo pro negócio. Aqui vai e aqui eu vou ter que assoprar de novo. Lá em cima ou aqui embaixo? Aqui assim e aqui assim. O que eu fiz ao contrário que eu devia fazer, hein? O povo vai conseguir aqui um negócio. Soprar pra longe. E aqui. Bota aqui pra dar uma esmagada. Bota isso aqui. Vai ganhar um tempo. Me dá alguma coisa. Isso aí não me ajuda muito. Botar isso aqui pra esmagar. Esmagar isso aqui agora. E agora veio uma pimenta. E mesmo assim não adianta. Toma isso aqui. E é isso essa fase. É muito louco. Agora veio outra pimenta, né? Agora tem um ímpio sem cabeça. Fiquei bem que ímpio sem cabeça ganhei o jogo, né? Eu já perdi uma vez. Não lembro qual foi. Foi a fase 8 do Velho West. Se você não assistiu ela até o final, reassiste lá e assiste ela até o final pra tu ver o que acontece numa das vezes que eu tentei jogar ela. Na vez anterior da gravação. Eu tentei gravar a primeira vez na segunda. Na segunda foi. Felizmente. E vamos fazer nosso esquema aqui. Não. 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 Foi fraco. Foi fraco. No próximo que a gente vai ter o senhor opinar. Então essa ficou por isso mesmo. Ficou fraquinho mesmo. Então queira vender a pimenta. Mas essa pimenta aqui no mata-garganta. A gente botou a pimenta. A pimenta no mata-garganta. Pessoal, quem vai querer comprar? Quem vai querer comprar? Bom, galera. Se você gostou do vídeo E ainda não se inscreveu no canal Clique aqui embaixo Pra se inscrever no canal Pra poder acompanhar os próximos vídeos De Plants vs. Zombies 2 E dos outros jogos do canal Não se esqueça de deixar seu comentário Deixar seu gostei no vídeo Compartilhar no seu Facebook Twitter, Google+, Na rede social que você tem Com os seus amigos Então é isso, galera. Falou E até o próximo vídeo aqui no The On Games Fui